Nós vamos iniciar o Ronde hoje com uma matéria de encher os olhos. O Departamento Estadual de Trânsito leva projeto de educação com relação às leis de trânsito e às situações de trânsito para as escolas, levando as crianças a entender melhor como que funciona o trânsito e também ajudar os pais a se orientarem com relação a todas as leis de trânsito. Nós estivemos hoje em uma aula externa e a gente acompanhou como é a dinâmica lá e a gente trouxe tudo com exclusividade para você. E nesse ônibus escolar, a criançada acaba de chegar para mais um dia de educação para o trânsito, uma ação positiva por parte do Departamento Estadual de Trânsito aqui em Mossoró. Muito bom. É, os policiais vêm e sortearam a gente. Estava sendo muito legal esses dias com eles. Aprendendo bastante? Sim. O que você aprendeu mais aqui na educação do trânsito? Aprendi a ver as placas, a passar no meio da rua, a não beber, não beber enquanto está dirigindo e... Vai aconselhar o papai para sempre andar conforme as leis de trânsito? Sim. É legal, muito legal, né? Como se atravessar uma rua, fazer sinal de vida, também muitas outras coisas também. Por exemplo, identificar uma pessoa que está bêbada. Isso é muito importante assim, para quando a pessoa crescer, saber como fazer uma coisa errada o que é certa. Além de aprender conceitos básicos de educação no trânsito, Sandro ainda tem um hobby, aprender outros idiomas. Sete. Sete? Qual? japonês, sul-coreano, inglês, espanhol, russo, alemão e inglês. Diga aí uma palhinha aí de cada um. Conceitos básicos de trânsito, como atravessar a faixa de pedestres, são ensinados aqui durante o projeto e alunos da rede pública podem conhecer esses conceitos e aplicar na vida prática diária no dia a dia no trânsito. Nossa missão é instruir essas crianças para que elas possam contribuir com o trânsito mais tranquilo, mais pacífico, porque nós preparamos eles na escola e o objetivo é que eles cresçam, circulando no trânsito de maneira educada e consciente. As professoras da escola Manuel Chiniano acompanharam os alunos nessa manhã de aprendizado no trânsito. Vamos falar aqui com o Fernanda. Fernanda, hoje, criançada tem uma oportunidade de aprender sobre o trânsito, né? Para você como professora e lida com eles no dia a dia, como é seu sentimento hoje? Isso é muito importante, né? Eles tiveram as aulas teóricas na sala de aula e hoje eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam e vão poder multiplicar com as famílias deles, com a sociedade em geral, né? Isso aí. Vamos falar também com mais uma professora, é a... Ilza. Ilza, hoje aqui um dia diferente. Como é sair da sala de aula e vir para a rua aprender conceitos tão importantes para a vida? É um momento muito importante para a gente como professor, para eles, porque eles estão vivenciando na prática a teoria que eles escutaram na sala de aula e aqui é um momento único para eles, onde eles podem expor seus conhecimentos, vivenciar e poder levar para casa o que eles aprenderam. Música 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 Legenda Adriana Zanotto